Resende, ó, Resende, Grau Embaixador Resende. Hoje, dia 21 de julho de 2020. O caminhão abasteceu no dia... No dia 17 aqui, ó, na sexta-feira. O posto Resende, ó, no Grau, aqui, ó. Tendo estacionamento no pátio aqui, ó. Totalizando um total de R$ 2.300,00 de abastecimento. Eles estão alegando que o caminhão podia pernoitar no pátio só três dias. Aí, ó, a segurança do posto veio e arrancou as válvulas do pneu da dianteira do caminhão e da tração. Igual o caminhão que tá do lado aqui, ó, do posto Jean. Aí, ó, a placa Jean 5556. Aí, ó, o caminhão tá aqui no pátio também. Foi arrancada a válvula também da dianteira do caminhão e da tração aqui, ó. Viemos buscar as carretas pra seguir viagem. Não tem condição de seguir viagem. Posto Embaixadora Resende. Grau. Grau Embaixadora. Não tem condição de seguir viagem. Obrigado.